Pessoal do grupo, é o seguinte, tem algumas dúvidas aí, outro tinha um dos nossos inscritos perguntando, dicas de como alinhar e esquadrejar uma tábua, esquadrejar, ele perguntou como que a gente faz para esquadrejar uma tábua, aqui tem uma tábua, madeira de ectibá, aparentemente ela está bonitinha, mas ela está um pouco empenada aqui no topo e não está escadrejada aqui também na cabeceira, então existem outras formas de fazer, mas o mais usual que a gente faz aqui é essa, eu uso muito um perfil desse aqui de alumínio, fácil de achar, qualquer lado, lógico, material de construção vente, você tem que observar se o perfil está com alinhar a minha perfeita aqui, o perfil está com alinhar a minha perfeita, está ótimo para fazer o que a gente precisa, tirar a prova aqui para vocês verem que ela não está 100% alinhada, aqui ó, você pode ver que a régua manca, está vendo? Então ela está, a grosso modo, ela está com uma barriga aqui, nesse meio, aí eu vou dar a dica para o nosso amigo do grupo aqui, que agora eu não estou lembrando o nome dele, eu vou colocar na descrição do vídeo o nome dele, que ele perguntou para a gente como para a gente fazer para esquadrejar a tabu, e para a tabu estar esquadrejada, para a gente usar a máquina aqui para esquadrejar, ela tem que estar com uma face alinhada, aí a gente consegue esquadrejar, certo? Ela está com uma face alinhada, é só passar na esquadrejadeira e ela vai ficar na esquadra, a tabu, certo? Então o primeiro passo, vamos alinhar essa parte aqui da tabu, correto? Vou mostrar da minha maneira aqui, claro que existem outras, a gente vai compartilhar, é assim que a gente costuma fazer. Eu uso esse perfil aqui, eu coloco ele aqui na tabu, eu uso até colocar um parafuzinho, vou colocar a bolsa desse lado, parafuzinho aqui Philips com a parafuzadeira, eu utilizo passar a trena na tabu para ficar mais ou menos da mesma medida. Eu venho aqui, faço essa medição aqui, lembrando que aqui o perfil de ilumina tem que ficar livre, livre aqui ó, do topo da tabu, a tabu não pode ultrapassar dessa forma aqui ó, certo? Lembrando que o que a guia da serra vai respeitar lá, é o perfil de ilumina, correto pessoal, certo? Então vamos prender aqui, vou medir aqui, ok? Vamos prender aqui com o parafuso, ok? Não precisa apertar muito, passando aqui para outra ponta, mesma medida lá, ela deu 19 centímetros, vou usar a mesma medida aqui, para ficar uma coisa mais espadamizadinha, certo? Ok? Mais um no meio, para ficar, o perfil não costuma dar diferença, mas é, por segurança a gente coloca mais um aqui. Outro detalhe que essa medida aqui pessoal, que eu fiz aqui ó, ela serve, outro detalhe que ela vai servir, vou explicar vocês agora, porque que essa medida serve aqui, para a gente fazê-la aqui antes ó, então ela está com 19 centímetros, dois lados, vou me dirigir ali para a serra, certo? Nossa serrinha, com 19 centímetros, se eu tenho 19 centímetros do perfil, se eu tenho 19 centímetros do perfil para a lateral dessa tabu aqui, eu vou regular a minha serra para cortar uns 18,5 centímetros, 18,7 centímetros, isso aí é só uma dica viu pessoal? Tá? Vou lá regular a minha serra, vamos lá. Vai vir aqui na nossa DW aqui, essa abrijadeira adaptada, nós vamos aqui na nossa DW, vamos regular aqui, vai estar com 19, vou regular aqui com 18,5 centímetros, vamos lá, 18,5 centímetros, aí, ok, serra regulada, travou aqui, vamos afastar o carrinho aqui para trás, tá? O carrinho a gente pode até retirar aí, caso for necessário, vamos lá então fazer o processo do alinhamento da primeira face da tabu, a gente coloca aqui, pode até diminuir, vocês podem reparar aqui no disco que eu posso cortar até menos, mas eu vou cortar desse jeito, a gente já regulou a serra, eu vou cortar desse jeito, isso aí a gente regula sempre para comer o mínimo de madeira possível, você pode colocar bem pouquinho, depois aumentar até a tabu ficar alinhada, certo? Mas a gente já regulou dessa forma, vamos lá, vai ter um barulho aí, ok? Vou só colocar o meu aspirador para fora aqui, a gente estava na reforma aqui, eu te retirei do lugar, vou colocar ele aqui para o visório, então vamos lá, o processo aqui, máquina regulada, ok? Vamos ligar o aspiradorzinho aqui para puxar o pó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Bom pessoal, primeira face da tábua 100% alinhada, a serra copiou esse lado aqui do perfil de ilumina, a serra copiou o perfil de ilumina 100% alinhada, a serra transferiu aqui para a tábua. Aqui você pode reparar que a ponta da sobra começou um pouquinho mais grosso, veio chegar aqui no meio quase uma folha de papel, então vocês perceberem que de um lado a tábua estava desalinhada, certo? Você pode conferir que a tábua ficou alinhadinha, nós vamos conferir com a régua agora, logo em seguida. Depois, logo em seguida, vamos alinhar a segunda face da tábua e posteriormente esquadrejar com a nossa amiga aí, lá do nosso canal, e a dica lá para fazer como a gente faz. Vou retirar aqui, essa face então foi alinhada lá na serra, certo? Já dá para esquadrejar a tábua do jeito que está, mas a gente vai fazer ela 100% certinho. Olha lá, vim aqui, pode ver que ficou por igual. Eu uso isso muito, pessoal, para fazer janela, para fazer porta, para fazer uma mesa mais com o tampo emendado, entendeu? Porque a gente faz muito aqui, eu uso essa técnica e depois a gente abre uma alma aqui e a gente cola, fica lisinho, fica perfeito, entendeu? Vamos voltar lá para a nossa serrinha lá, vamos tirar a medida aqui de novo. Aqui ó, ficamos com 18 cm agora, pessoal, depois do corte feito. Ó, aqui nessa ponta um pouquinho menos de 18, porque a gente alinhou. Agora, vamos trabalhar lá com 17,5 cm. Vamos trabalhar aqui, a gente vem na serra aqui novamente, aqui, trava, 17,5 cm. Aí, beleza? Travada. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez. Porém, nesse caso agora, o que vai no lado da guia da serra, lá na guia de alumínio da serra, é esse lado aqui que já foi aparelhado na serra, que já foi cortado. A gente, a grosso modo, a gente vai virar. A tábua agora vai trabalhar ao contrário, vai na serra. Então, vamos para lá. Aqui, pessoal, ó, lado que foi cortado naquela hora, ok? Esse lado vai vir aqui, ó, a guia da serra, o batente, ou algumas pessoas chamam de batente, outros chamam de guia. Ó, vi que, fazendo um teste aqui, vi que a tábua tem uma diferença, que a regular de 17,5 cm não vai dar. Então, vamos baixar mais uns 4 mm aqui, vamos lá, para 17,2 cm. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó, creio que vai ficar perfeito agora. Caso não fique, a gente faz de novo a regular. Vamos testar agora de corte. E aí 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 Mais uma vez, corte pronto, pode ver aqui no início que ela, no início lá do corte Ela mal tirou alguma coisa, mal cortou alguma coisa e foi aumentando Sem prova que a tábua estava deslinhando Vendo aí pessoal, lá no início ela cortou quase nada e aqui tá, saiu a diferença toda Vamos trazer aqui a nossa mesa, vamos ver se está gabaritado na mesma medida Ó, encostado aqui 17.4 milímetros, 17.4 milímetros 17.4 milímetros, beleza Pegar o esquadro aqui, peraí Tá, botar bem fora do esquadro, tá vendo? Olha só, aqui, não dá até fazer um risco aqui A diferença é grande, é de cá, do outro lado Aqui já tá praticamente boa, praticamente no esquadro Certo? Vamos lá para a nossa serrinha de novo Bora, vamos trabalhar com o carrinho, desde que não tem sujeira no trio aqui Essa máquina pessoal, para quem vai fazer essa máquina Fica sempre atento, principalmente quando estiver trabalhando com o MDF A gente, no nosso dia de trabalho, a gente movimenta muito essa guia aqui Para lá, para cá, para cortar a peça pequena E essa guia costuma jogar sujeira no carrinho Fica sempre atento, vai cortar, tá aquela limpadinha Beleza? Detalhe que a tábua tem que ficar, tá vendo aqui? Bem encostadinha aqui, ó Ela tá encostada em toda a face aqui É isso que é o segredo do esquadro Certo? Então vamos lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vocês podem reparar pela rebarba aqui que eu usei esse lado no batente e eu virei a tábua e usei o mesmo lado do batente. Isso é uma dica, entendeu? Se você usar esse lado no batente e depois você porventura virar e desperceber, às vezes não se ligar nisso e usar o outro lado, costuma de dar diferença. Pela meio milímetro, aí ele se torna um milímetro de diferença, porque se você usou dos dois lados. Então sempre, se você usar de um lado aqui, usou lá e cortou, por aqui, certo? Passou na marca. Procure virar a madeira, a tábua e usar o mesmo lado para cortar na outra ponta, usar o mesmo lado do batente. Ok, pessoal? Mais alguma dica? Aqui o grupo não é para o nosso canal, não é para dizer qual maneira que é certa ou qual maneira que é errada. É para dar dica, talvez é uma maneira mais fácil ou que alguma pessoa não conheça da forma de trabalhar, tá ok? Então, mais essa dica aí. Teve um inscrito que teve dúvida sobre esquadrejar e usar a guia lá ao mesmo tempo. É, isso aí é uma coisa que é bom que a gente vai aproveitar o vídeo e tirar uma dúvida do nosso inscrito que ele queria esquadrejar e usar essa guia aqui ao mesmo tempo. Não recomendo. Não recomendo. Por mais que a serra aqui esteja escoada, nem... Até o outro dia eu estava assistindo um vídeo de um outro amigo nosso aí que tem um canal, ele também não recomenda. Entendeu? E ele tem uma esquadrejadeira maxiva de última geração e não dá certo, tá? Não sei se a máquina nossa está dando certo. Vou até baixar o disco aqui. Vou tentar aqui agora ver se está batendo. Mas não funciona. É até perigoso. Ele não recomenda, ele também não recomenda. Então, vou botar o cabo aqui. Do mesmo lado. Vamos lá. Vamos ver se a guia aqui vai estar batendo com essa guia aqui. Mas é muito difícil disso acontecer. Mesmo nas máquinas profissionais, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu diria... Eu diria que até consegue. Mas eu não recomendo. Vendo aqui? Tá com uma leve diferencinha. Deve dar um meio milímetro. Ó. Lá no final ela começa a agarrar. Então, tá explicado só. Não se utiliza carrinho da esquadrejadeira com essa guia. Esquece isso daí. Eu acho que nenhum marceneiro vai recomendar. Tem alguém que usa? Eu creio que sim. Mas eu não recomendo. Você pode ver que aqui no início ela está livre. Ó. Que ela vai tranquilo. Ó. Começou. Vai. Tá vendo como é que ela já começa a raspar lá no final. Isso é uma diferença de menos de meio milímetro. Mas isso vai te dar dor de cabeça. Pode... O disco da serra pode levantar essa peça que você está cortando aqui. Pode agarrar. Pode jogar ela contra o seu rosto. Eu não recomendo fazer. Certo? Vai escadrejar. Destrava aqui. Mede aqui o tamanho que você quer. E vai no disco. Esquece a guia para escadrejar. E já aproveita e mostra aí como que é feita a medida também. Do pedaço. Quando vai cortar. Ah tá. É outra boa ideia. Bom. Para a medida precisa, a gente usa o método. Eu usei a prenda ali porque eu não vou cortar peça para fazer nada. É só para estar mostrando para vocês aqui. Vamos supor. Você precisa tirar nessa tábua aqui. Precisa tirar nessa tábua aqui 20 centímetros. Vou levantar o disco aqui porque a gente precisa dela. Isso aqui é cortar nessa tábua 20 centímetros. Certo? A tábua já está escadrejada. A gente escadrejou ela. Aí se você precisa de alguma coisa precisa, você vai no... Tem que ser o método. Certo? Marcamos aqui 20 centímetros. É... Uma dica aí, pessoal. Ficar esperto. Eu já perdi peça de gaveta por causa de 3 milímetros. 3 milímetros. Um pouquinho menos. A vide do disco aqui, ó. Se você fizer a confusão, na hora da medida, você pode perder por 3 milímetros. Você pode perder as peças. Então o que acontece? Vou marcar aqui que a gente vai cortar 20 centímetros. Eu nem vou cortar nessa tábua aqui, mas eu vou explicar pra vocês. É claro que eu acho que a maioria aí já sabe disso. Mas a gente... Pra quem não sabe, vai servir. Então aqui, pessoal. O que acontece? Daqui pra cá, eu preciso de um cadastro de tábua de 20 centímetros. Ok? Daqui pra cá, eu medir os 20 centímetros. Tá aí certinho. Ok? Você não pode simplesmente trazer aqui e jogar o disco pra comer esse risco aqui, não. Se você jogar o disco pra comer o risco aqui, todo, você vai ficar com... Se for uma coisa muito precisa que você precisa fazer, se o disco come o risco aqui, você já vai ficar com 19... Com 19.8 centímetros. Se você for comer o risco aqui, vai ficar com 19.8 centímetros. Então o que acontece? Você precisa de uma peça com precisão. Ela tem que encaixar em algum lugar que você não pode perder, não pode mudar nada. Então muita atenção aqui, pessoal. O risco... O risco tem que ficar livre do disco. O disco tem que cortar rente ao risco. Não cortar o risco. Certo? Se for pra ajudar também, pode fazer aqui um risco. Exato. Ótima ideia. Ótima. Aqui, ó. Pega o esquadro. Muitas pessoas têm aquele esquadro que vira, tá? É excelente. Aqui, ó. Fiz um risco aqui, ó. O que o pessoal vai fazer? Vai cortar uma peça que não pode errar, que não pode ser um pouquinho menor, nem um pouquinho... Um pouquinho menor, nem um pouquinho maior, a gente tira de novo lá até ajustar. Aqui, ó, pessoal. Muita atenção nisso daí, ó. Você viu lá onde a vide do disco vai pegar? Certo? A vide vai pegar... Aqui, ó. Se você comer esse risco com o disco... Aqui, ó. Certo? Se você cortar isso daí com o disco, se você apagar esse risco aqui, comer fora tudo com o disco, você não vai ficar com 20 centímetros. Você vai ficar com 19.8, 19.9, talvez até 19.7, que esse disco é quase 3 milímetros. Então, pessoal, vai cortar... Principalmente se você vai fazer uma gaveta de MDF, que o módulo já tá montado. Você tem que ficar muito esperto com isso daqui, pra você não perder peça. Certo? Então, aqui, ó. Tirando a prova pra vocês. Metro encostado. No disco. Na vide do disco. No topo da tábua. 20 centímetros. Ok? Eu não vou cortar essa tábua aqui, que eu devo utilizar ela num projeto mais tardar aí. Então, aqui, ó. Você passou, você vai ter 20 centímetros livre. Mas o risco vai ficar do lado da vide aqui, ó. O risco nem vai sumir. Certinho, pessoal? Mais uma dúvida aí do nosso inscrito aí. Tá ok? Até a próxima.